Eu já fui o tipo de viajante que não liga muito para o hotel, que por passar o dia todo na rua, só procura mesmo uma cama bem confortável para dormir à noite. Hoje em dia, a gente muda até roteiro original de viagem por alguns hotéis. Depois de ter me hospedado em mais de 70 hotéis só nos últimos anos, eu descobri que algumas experiências de hospedagem são tão incríveis que por si só valem a viagem inteirinha. É sobre algumas delas que eu vou falar nessa série de vídeos. Ao longo das próximas semanas, você vai ver aqui no canal alguns dos melhores hotéis onde a gente já se hospedou. Eles vão estar divididos por categorias. Hotéis mais pitorescos, melhores vistas, melhores cafés da manhã. E no final, a gente vai eleger os melhores dos melhores. Aqueles que a gente amou de verdade e para onde a gente voltaria sem pestanejar. Agora mesmo. Eu já te adianto que estruturar essas listas foi um sacrifício danado para mim. Eu já contei em alguns posts do blog que eu tenho uma dificuldade enorme de elencar preferidos. Eu sempre acho que estou sendo injusta com aqueles que ficaram de fora. Mas eu pensei, repensei, conversei com o Kaká e eu acho que eu consegui chegar numa seleção bem redondinha. Uma coisa eu te garanto, se você anotar esses hotéis para conhecer mais tarde, não corre o menor risco de se arrepender. Então, para valorizar o meu esforço, já deixa o seu like aqui embaixo, aproveita e se inscreve no canal. A gente está cheio de ideia bacana de conteúdos para vídeos novos por aqui e ter a sua companhia vai tornar tudo ainda mais legal. Para começar, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre o lugar onde a gente passa mais tempo em um hotel. O quarto. Tem algumas coisas que me ganham em quarto de hotel. Eu gosto de cama que abraça. Sabe quando o colchão é bem macio, o edredom é bem fofinho e ela é cheia de travesseiro? Então. Eu também gosto de quartos de hotel que tem varandas ou janelas bem grandes. Eu acho que quarto tem que ser bem iluminado durante o dia e bem escurinho durante a noite. O tratamento acústico também é muito importante para mim, principalmente em hotéis que são muito grandes e tem muitos hóspedes. Outra questão é que eu já fiquei em hotéis super bem localizados, mas que na prática a experiência foi terrível. Imagina se ficar num quarto de hotel que tem um restaurante ou um bar ou uma boate embaixo. O problema não está nesses estabelecimentos. O problema está justamente na janela do seu quarto que não é tratada corretamente. No que diz respeito à decoração, eu particularmente prefiro o aconchego do estilo escandinavo. Mas eu sou bem facinha, já me apaixonei por quartos mais clássicos, rústicos, modernos. Você vai ver que a minha lista não segue um estilo único e é bem variada. Uma boa área de circulação para mim também é bastante importante. Outro ponto que eu gosto muito em quartos de hotel é quando a divisão dos ambientes é feita bem claramente. A gente sempre viaja em casal, então eu acho importante ter essa divisão para poder garantir um pouco da individualidade de cada um. Um bom espaço de armários também facilita bastante, principalmente em viagens longas. E se tiver closet, já ganhou assim meu coração de cara. Por último, mas longe de ser menos importante, a climatização individual e com controle pelo hóspede faz muita diferença para a gente também. Tem muitos hotéis na Europa que tem o ar-condicionado ou o aquecimento no quarto. Tem, inclusive, essa função de ser individual, ou seja, cada quarto pode estar numa temperatura diferente, mas o controle fica todo na recepção. E aí é um pouco complicado, porque cada vez que você está sentindo um pouco de calor ou um pouco de frio, você tem que entrar em contato para pedir para aumentar ou abaixar a temperatura. Ah, e claro, não preciso nem falar de uma coisa tão básica quanto limpeza, né? A gente tem que combinar aqui que qualquer hotel, mesmo que não seja dos melhores, deveria oferecer uma boa qualidade em limpeza para os seus hóspedes, é o mínimo. Todos os hotéis que estão nessa lista deram um banho nesse quesito, por isso eu quase nem me lembro de falar. Todos os hotéis citados aqui nesse vídeo renderam uma review completa lá no blog. Você pode acessar em www.imagina-na-viagem.com ou dar uma olhada aqui embaixo na descrição, porque eu vou deixar todos os links disponíveis. Esses hotéis também renderam vídeos específicos aqui no canal. Então se bater uma curiosidade a mais, se você quiser ver mais detalhes, é só clicar nos links que vão estar aqui em cima. Vamos ver a lista dos quartos campeões? O quarto do Fancur, na África do Sul, é um dos que eu tenho mais saudade e foi uma das experiências de hospedagem, na verdade, que eu mais amei. Eu lembro que logo que a gente chegou lá e que a gente deu a primeira olhada no quarto, eu falei, gente, não, não é possível, isso não é um quarto de hotel, isso é uma casa. Porque ele realmente parece uma casa. Assim, desde a separação dos ambientes até a ambiência mesmo. Você vê que tinha um teto em aquele capela, tinha bay window, tinha várias janelas. Tinha uma varanda super gostosa, onde a gente pegava um solzinho, assim, de manhã. E eu lembro também muito claramente, assim, da atmosfera do quarto, do hotel no geral. Mas do quarto à noite. Ele era bem escurinho e como fica no meio da natureza, a gente dormia ouvindo os sons da natureza. Então tinha barulho de grilo, tinha o vento batendo nas árvores, era muito gostoso. E de manhã a gente acordava com um passarinho cantando, enfim. Além disso, ainda tinha essa questão de divisão dos ambientes, era bem separadinho. Você tinha uma sala separada da suíte, com uma porta e tal, que você fechava e ficava bem individualizado. Também tinha um ótimo espaço pra guardar as nossas coisas, tanto na sala quanto no quarto. Ou seja, ele era um quarto bem completo, com tudo aquilo que... Climatização, tudo certinho. Tudo que eu gosto, tudo que eu acho que é fundamental em um quarto. E mais do que isso, outras coisas que me fizeram ficar apaixonada. E se eu pudesse reproduzir esse quarto numa casa aqui pra mim, eu faria isso sem pestanejar. O quarto do The Grand era excelente. Eu lembro uma das coisas que mais me marcou e que reflete nos meus dias até hoje é que a gente gostou tanto da cama. Ela era tão gostosa, tão confortável e era tão difícil sair dela de manhã que eu fui conversar com uma das gerentes do hotel. E falei que eu tava completamente apaixonada por aquela cama. Gente, pelo amor de Deus, que cama é essa que eu não consigo acordar de manhã? E aí ela me falou que eles trabalhavam com um pilotop específico. E quando a gente voltou de viagem, na mesma semana, a gente comprou um pilotop igualzinho pra colocar aqui em casa. Porque realmente faz muita diferença a noite e muita diferença de manhã quando você acorda. É muito, muito difícil levantar. Se você já tem problema de perder a hora, eu não recomendo. Mas se esse não é o seu caso, vai lá, compra na fé. Porque muda a vida de uma pessoa. Ele também era bem espaçoso, bem iluminado. A janela era super grande. E você via que tinha uma preocupação em cada detalhe. Até o controle remoto da televisão era personalizado. A decoração era bem bacana também. E embora não tivessem ambientes separados, a gente tinha a cama e logo na frente dela tinha um sofazinho. Então, de alguma maneira, se você quisesse ficar no quarto, não quisesse deitar na cama, mas também não quisesse ficar numa cadeira mais durinha de escritório, da área de trabalho, e você tinha ali aquela área do sofá para poder relaxar, para poder ler um livro, enfim, dar uma olhada no celular. Bem legal. Um outro detalhe importante dessa experiência de hospedagem no The Grand é que algumas categorias de quarto, incluindo a suíte junior, que foi o quarto que a gente ficou, oferecem o serviço de mordomo. Então, você tem um profissional ali à sua disposição para te dar todo um suporte quando você chega, te apresentar o quarto, enfim, resolver qualquer coisa que você precise. É realmente um cuidado extra que faz muita diferença na experiência de hospedagem. A gente só passou uma noite no Hotel de Europe, em Avignon, na França. Mas foi o suficiente para eu nunca mais esquecer aquela experiência super gostosa que a gente teve. O quarto do The Europe, além de ter a decoração que é do meu estilo preferido, ele era muito aconchegante. Ele era super claro também, com cores claras e bem iluminado. Tinha uma varanda bem ampla e gostosa, assim, com mesa e cadeiras, enfim. E essa varanda, ela tinha um fechamento com persiana elétrica, que ficava o interruptor do lado da cama. Então, você podia acordar de manhã, já abrir a persiana para ver o dia bonito lá fora, ou antes de dormir, fechar a persiana para garantir que ia ter uma noite escurinha e bem confortável. Foi um dos quartos mais gostosos que a gente ficou. Ele também era dividido em ambientes. Então, quando você entrava no quarto, você chegava na sala de estar, que também era super bem decorada, aconchegante, gostosa de ficar ali. Sentar tinha umas poltronas, enfim, você podia ficar ali se não quisesse ir para a cama. E aí, do lado, tinha a suíte separada também, com uma porta, fazendo bem essa coisa da privacidade, da individualidade de cada um. Se alguém quiser dormir, outra pessoa quiser ficar acordada, está tudo certo. Ninguém atrapalha ninguém. Show de bom. O quarto do Vila Magna, ele tem uma pegada mais sofisticada, mas sem exagero. Eu gosto muito desse resultado final, dele ser mais moderno, de ter essa coisa de sofisticação, de arrojo e tal. E, ao mesmo tempo, ser super aconchegante, não perder essa coisa de acolhimento. Uma coisa bastante interessante é que o hotel fica numa avenida super movimentada de Madrid, que passa carro pra caramba, e isso não incomodou nem um pouquinho. Ou seja, o isolamento acústico é muito bacana, funciona super bem. Ele também é um quarto muito espaçoso, tinha uma área de trabalho bem legal, e no caminho entre o quarto e o banheiro, tinha aquele que foi o maior closet que eu já tive na minha vida. Eu não queria mais vir embora só por causa dos armários que eu tinha ali, essa é a verdade. E a cama também, que era muito confortável, né? Eu voltei de lá falando que a cama me abraçava e, desculpa, não tem como pegar o voo, não. É, assim, um dos hotéis que eu também mais sinto saudade, que eu lembro até hoje. E detalhe, o Vila Magna, ele tem um... Ele tem uma identidade olfativa. Eles têm um cheirinho que é próprio do hotel, foi desenvolvido pro hotel, que é espalhado pelo hotel todo, inclusive nos quartos. E a gente tem um cheirinho desse aqui em casa, que a gente trouxe. Eles vendem no hotel, a gente ganhou um vidrinho e trouxe com a gente. E vira e mexe, quando a gente tá com saudade, vontade de relembrar essa experiência, a gente borrifa um pouquinho aqui em casa e é como se a gente tivesse um pedacinho do Vila Magna aqui no Rio. O Castelo Sanandrios não é castelo à toa. O quarto, definitivamente, é um quarto de princesa e eu posso provar. Ele é super clássico. A cama é aquela cama de sonho, sabe? Eu gosto muito da decoração dele, embora não seja o meu estilo de decoração preferida, como eu já falei dos outros quartos, que eu gosto de uma coisa mais, cores mais claras e tal. Eu fiquei apaixonada pela decoração clássica do quarto do Sanandrios. Outra coisa que é importante dizer é que ele passa a sensação... E eu acredito que não é só uma sensação, é uma coisa real mesmo. De que tudo ali foi pensado, planejado, milimetricamente pra te fazer se sentir aconchegado, pra te fazer se sentir confortável, sabe? Então, assim, desde todos os pequenos detalhes, a escolha dos lençóis, o próprio cheirinho, é uma preocupação que vai além do que a gente é capaz de pensar pra um hotel. Eu acho que só pessoas que são muito especializadas nisso é que conseguem pensar em coisas tão pequenas que no final fazem um resultado tão maravilhoso. Esse mesmo cuidado, ele passa pra equipe que trabalha ali se dedicando ao hóspede. Tanto o mordomo, o Sanandrios oferece mordomo pros seus hóspedes, e pra equipe de camareiras também. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou na nossa... na nossa estada no Sanandrios é que todos os dias à noite a gente tinha uma pessoa que entrava no quarto pra fazer a arrumação noturna, né? E sempre tinha um cartãozinho da pessoa que tinha arrumado o quarto com desejos de boa noite, enfim. Era uma mensagem linda e eu achei que foi, assim, um cuidado que vai além do que a gente espera e que vai além do que um hotel bom precisa oferecer, sabe? É um mimo extra e que faz toda a diferença. Tem gente que diz que não gosta muito de quartos de hotel, que eles são frios e impessoais. Eu acho que depende do hotel. Em nenhum desses quartos que a gente viu aqui eu me senti desse jeito. Muito pelo contrário. Eu tinha dificuldade de levantar de manhã pra turistar. Tamanho era o aconchego e conforto que a gente tinha ali. Me diz se não deu vontade de se jogar em todas essas camas, de passar uma temporada inteirinha dormindo e acordando no meio de todos esses travesseiros. Na sua próxima viagem, considera se hospedar num hotel que vai te render esse tipo de experiência. Todos os hotéis que a gente mostrou aqui são hotéis cinco estrelas. Mas não se fixa nisso. Não precisa achar que só um hotel cinco estrelas ou um hotel com diárias caríssimas vai te render uma experiência maravilhosa. Tem hotéis de três, quatro estrelas que também prezam muito pelo conforto do hóspede e que entregam uma experiência de verdadeiro aconchego nos seus quartos. No próximo vídeo dessa série, a gente vai falar sobre as melhores vistas que a gente já teve em quarto de hotel. Aquelas vistas que quando a gente entrou no quarto e abriu a janela pela primeira vez, precisou segurar o queixo porque corria o risco de cair. Tem varanda debruçada no mar, tem janela com vista pra ponto turístico que você não vai nem acreditar, outra que abrigava um dos skylines mais famosos do mundo. O que não falta é vista especial no vídeo que tá vindo por aí. Pra não correr o risco de perder, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você vai receber um aviso sempre que a gente publicar coisa nova por aqui. E antes de ir embora, não se esquece também de curtir o vídeo aqui embaixo. E aí E aí Amém.